Oi gente, eu sou a Sheila Ferreira Animania, hoje eu vou tentar ensinar vocês a graduar, vamos lá Vamos começar do 3 para o 4, tá? 3 tem 28 de comprimento, 4 tem 32 Então a gente vai do 3 para o 4 Já vou adiantando que não dá para graduar de 2 em 2 cm, tá gente? Não é a mesma tabela da roupa de cachorro para a roupa humana Pode ver como tem diferença Tem uns que vai dar 2 de diferença, outro vai dar 3 cm de um para o outro 4, 5, pode acompanhar a tabela Você já tem que ter consciência que vai ter que ter a tabela em mãos para fazer conta Vai ter que ter a tabela em mãos Porque o labrador daqui é o labrador lá dos Estados Unidos Você tem que ter a medida do comprimento mais a medida do peito Que é 1 quarto mais 2 do peito Então, vamos aumentar do 3 para o 4 Comprimento, 28 para 32 28, 29, 30, 32, dá 4 Então vamos dividir 2 para cima e 2 para baixo Aqui você vai de 2, ó Só vai continuando Só vai continuando Ombro 2 Aqui já tem os 2 de comprimento mais 2 para baixo São 4 que nós queremos Sempre acompanhando o risco Depois tu vai vir com a régua de alfaiate Ok, comprimento nós já temos Vai dar os 32 aqui, tá? Se tu for colocar o esquadro aqui Se tu for colocar o esquadro aqui embaixo Esquadrar certinho ele Ele vai dar 32 tranquilo, ó Vai dar 32 tranquilo, ó Se tu for esquadrar Agora vamos Para a medida do peito 45 por 52 45 é o 3, 52 é o 4 Vamos dividir esse 45 por 4 Mais 2 Vai dar 13 Vai dar 13 e alguma coisa Quando é acima 13, 50 para cima Eu coloco Eu arredondo para cima Quando é 13 e mínimo de 50 Eu arredondo para baixo Então aqui 13 Aqui 52 dividido por 4 Mais 2 vai dar 15 Então 13 para 15 você conta 13, 14, 15 é 2 Você vai no peito E aumenta 2 Sempre 2 Agora você vai pegar A cruzada de alfaiate Essa aqui E vai ligar os pontos Vai ver qual que dá melhor Vai ver qual que dá melhor Vai ver qual que dá melhor Pega a régua A graduação do 4 está pronta Esse é um 4 Esse é as costas Vamos fazer a frente A frente do 3 Mesma coisa Tu vai aumentar 2 para baixo Porque é a mesma É 32 Não interessa se o 3 é mais curto Ou mais fino Porque você só vai aumentar a diferença Você só vai aumentar a diferença De 28 para 32 dá 4 Você divide 2 para cima 2 para baixo Mesma coisa Mesma coisa E vai vindo Da mesma forma 2 para cima 2 para cima Aqui já faz parte Aqui já faz parte da largura A largura Era 2 de diferença Também Se aqui fosse 3 4 Seria 4 Seria 5 Conforme a tabela E vai assim Depois é só tu ligar os pontinhos Aqui 2 Dava 4 de diferença Coloquei 2 para cima Coloquei 2 para cima 2 para baixo Peito dava 2 de diferença Coloquei aqui Agora A curva de alfaete Aqui não é tão Tão curvado Pode ver como não é tão curvado Então vamos pegar a parte Menos curvada Para pôr Essa aqui Aqui é bem curvado Então vamos A parte mais curvada Tem outra régua Que ela é mais curvada É melhor fazer Não tenho essa mesmo Você vai virando a régua Até casar A cava Até dar certinho A curvatura Ficou de bico Você arruma De novo Vai virando Essa régua Essa régua Que vai dar A tua cava Que ela casou Certinho Agora você Com a régua Com esse quadro Você faz E ver que certinho Essa é a camisa Camiseta básica Que está na apostila Camiseta básica Então a gente está Graduando A camiseta básica Do 3 Para o 4 Do tamanho 3 Para o 4 Aqui já Do 3 Para o 4 A nossa cliente Katia Estava com dificuldade Pediu para a gente A gente resolveu Gravar o vídeo O vídeo não ficou Com uma imagem Boa Luz boa Porque foi gravado A noite Mas Já dá para tirar Algumas dúvidas Então relembrando O 3 De peito 1 quarto Dava 13 O 4 Dava 15 Nós aumentamos No peito 2 Com a fita métrica Nós vamos fazendo Isso aqui Com a fita métrica 2 2 2 2 De comprimento Dava 4 Diferença Nós dividimos Dois para cima Dois para baixo Vamos fazendo A mesma coisa E depois Com a curva de alfaiate A gente só vai fazendo As cavas E as curvas E depois A gente fecha Ok Mesma coisa Com as costas Dois para cima E dois para baixo De comprimento Que dava 4 De diferença Aqui Na largura Dava 2 De diferença Então a gente Colocou aqui Dava 2 De diferença A gente colocou aqui Aí ficou Vai fazendo A mesma coisa Vamos ver Fechou no 15 E fechou no 32 Então aqui está as costas Já graduada E aqui a frente Do 3 para o 4 É lógico a frente É menor do que as costas Tem que ser por causa Do corpo do cachorro Que é curvadinho Ele não pode ficar Amarrado na roupa E nem fica solta a roupa Senão ele consegue tirar Então tem que ser Certinho no corpo Seguindo certinho A tabela E a diferença Que tem de um tamanho Para o outro Você não vai ter erro Sempre segue Essa tabela Aqui Sempre seguindo a tabela Para não ter erro Tá Você vai aumentador O 4 Por 3 É 2 Vai aumentando Dois em dois Tem tamanho Que vai ter diferença 3, 4, 5 Essa régua de alfaiate É muito boa Para fazer essas curvaturas Aqui Para fazer a cava Certinha Para fazer Essas curvinhas É ótimo Essa régua de alfaiate Tem umas que são mais curvadas Fazer essas cava É ótimo Eu espero ter ajudado A Kátia estava Com dificuldade Espero que ela consiga Fazer agora a peça Tchau